O esporte novamente deve ir com o Búfalo e Bill no ataque para enfrentar a equipe do Guarani que tem um problema, o Lucão do Break pode não jogar, ele vai fazer testes antes da partida o jogo é nesse sábado, às 6h30 no Brinco de Ouro, lá em Campinas detalhe é que o Guarani estreou fora de casa, enfrentou o Bruxo e perdeu por 1x0 o time do Daniel Paulista, o Daniel Paulista conhece muito bem o esporte vai ter mudanças na equipe, o esporte também deve ter mudanças o técnico Gilmar Dalpozo não adiantou, mas o Everton lateral direito viajou, pode ser opção na direita e ele pode também trocar, em vez do Pedro Narense, colocar o Denner e na frente colocar o Búfalo e o Bill e o Luciano Juba mas isso vai ser definido momentos antes da partida a verdade é que a gente pode ver um time do esporte diferente um time do esporte mais reativo e não um time dominante que o time do Guarani, apesar de perder a equipe do Bruxo, mas jogou um bom futebol e o Daniel Paulista é um treinador que já passou aqui pelo futebol pernambucano aliás, começou como técnico aqui mesmo na equipe do esporte e ele conhece muito bem a equipe rubro-negra sabe dos detalhes e é um treinador muito detalhista e é importante, o Daniel Paulista é um treinador dessa nova geração que é muito estudioso, o cara é muito capaz e a gente vai ver, um duelo de um lado o padre, o Gilmar Dalpozo e do outro o Daniel Paulista neste sábado vamos ver o time do esporte numa série B jogando fora de casa com a concepção, com o estilo ou se você quiser com o esquema tá do técnico Gilmar Dalpozo para essa partida Opa, tudo bem? Como está a sua Semana Santa? Espero que você aproveite para refletir, para pensar, orar fazer o bem sempre e um excelente páscoa para você seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo esse é o nosso canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV desejar-me muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo já peço um like, um joinha se você puder se você gostar por favor se inscreva no canal ative o sininho, compartilhe o vídeo pega o link e joga aí na resenha eu sei que você tem muitos grupos de WhatsApp aí muita resenha legal, então joga lá e faz uma coisa também coloca no meu Facebook, fala para todo mundo do canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV Ora, esse mês de abril a gente tem sorteio de bolas e camisas também todo mês a gente tem sorteio para o clube de membros que custa R$2,99 se você quiser fazer parte você arrisca a ganhar aí uma bola uma camisa oficial do seu time o time que você torce então por favor, fica à vontade aqui no nosso clube de membros tá bom? Bom, vamos lá o time do esporte já viajou fez o treino final nesta sexta-feira e a delegação seguiu quando estinou a Campinas para o jogo deste sábado às oito aliás, desculpa, às seis e meia da tarde da noite então dezoito horas e trinta minutos tá bom? É o segundo jogo do esporte na série B o esporte estreou vencendo a equipe do Sampaio em casa por 1x0 e agora o time do esporte sai para jogar contra o Guarani que estreou perdendo fora de casa por 1x0 mas jogou um bom futebol o time do Daniel Paulista que tem o Lucão do Break principal jogador, atacante e tem alguns jogadores que já passaram aqui o Ronaldo Alves Zagueiro que esteve aqui no esporte que está lá no Guarani e o técnico Daniel Paulista que conhece muito bem o futebol do Pernambuco especialmente o time do esporte então o time do Guarani já já eu falo do esporte o time do Guarani só para a gente dar uma geral vai ser o Maurício Koslinski Koslinski, desculpa Maurício Koslinski no gol o Lucas Ramon o Ronaldo Alves, o João Vito e o Matheus Pereira o índio ou o Leandro Vilela o Rodrigo Andrade e o Giovanni Augusto que também jogou aqui jogou no Náutico o Júlio César o Bruno José e o Lucão do Break e o Nicolas Careca esse é o time do Guarani o Lucão está com problema o Lucão do Break vai fazer testes antes de começar a partida pode ser que não jogue e a mudança tática do técnico Daniel Paulista para esse jogo sim falamos do Burgos e falamos do Guarani agora do esporte o esporte a gente sabe que não jogou um bom futebol apesar de ter ganho a partida com o gol do Raiva Negas havia expectativa da entrada do Raiva Negas no ataque que se ensinou inclusive durante as semanas falou isso não sei se ele começa jogando a verdade é que o esporte tem o Maílson no gol é uma excelente fase o Maílson na direita o Ezequiel ou o Everton o Everton viajou estava contundido mas pode ser que apareça o Everton no time a zaga com o Rafael Thierry Sabino e o Sander na esquerda o meio campo o Willian Oliveira o Bruno Matias e aí a dúvida se o Pedro Narese ou se o Denner e na direita também a dúvida eu acho que ele começa com o Bill na direita mas tem já e tem também o Raiva Negas eu coloquei no início que acho que vai ser Búfalo e Bill mais uma vez na frente o Búfalo e na esquerda o Luciano Juba o principal jogador do time quem viajou com a delegação também está à disposição é o Giovani que veio do Cruzeiro recentemente está à disposição pode ser uma das opções aí para o técnico Gilmar dar o pouso durante a partida o Fabinho já chegou já está treinando na Ilha do Retiro e na segunda-feira chega o Kaique que são os reforços que o esporte contratou essa semana eu tenho alguns detalhes aqui para falar para vocês sobre o time do esporte sobre a gestão atual porque eu não sei se foi no GE ou se foi no NE45 eu vi essa matéria aqui e eu vou detalhar para vocês o esporte teve um problema aliás tem um problema com a questão da justiça trabalhista e quando é acionada a justiça trabalhista que os jogadores hoje ganham eles apelam para o Conselho Nacional de Resolução de Disputa que é o CNRD e segundo o presidente Yuri Romão o esporte já pagou 7 milhões só nesse começo de ano de 2022 7 milhões de débitos torcedor quer dizer é muito dinheiro realmente que o esporte pagou para sanar esses débitos e resolver os problemas para poder escrever jogadores para poder contratar jogadores e tudo isso vem uma bola de neve vem os problemas acontecendo e o Yuri e o presidente tentando resolver agora como eu falei recentemente também acho que fiz um comentário sobre isso o esporte puxou os jogos para a arena e teve o problema lá a conta chegou 125 mil reais o esporte tem que pagar é um boletozinho dos Andalus e na verdade esse cara não torce pelo esporte porque se torcesse pelo esporte queria o melhor para o clube e não ia para o estádio para quebrar cadeira e saber que quem vai pagar é o esporte então o esporte em vez de investir no próprio clube vai tirar o dinheiro para pagar uma cadeira quebrada para um vândalo então isso é lamentável mas acontece 120 mil reais não é mole só na lapada para poder pagar as cadeiras que os vândalos quebraram na arena de Pernambuco e o governo do estado mandou a conta tem bronca não meu amigo agora as coisas estão assim eu queria também detalhar um assunto que eu abordei aqui e fui alvo inclusive eu diria que de apoio de alguns e críticas de outros mas muita gente falou sobre isso ah Roberto mas a explosão do jogador no momento de alegria ele tira a camisa eu fiz o comentário aqui parece até meio babaquice mas não é torcedor eu sempre digo que o momento mágico do futebol é o gol é o momento maior do futebol é o gol então pô se você joga por um clube você recebe o salário dele e você tira justamente o patrocínio porque está ali a camisa a televisão está em cima os fotógrafos o pessoal de redes sociais está todo mundo a televisão está tudo está todo mundo em cima na hora que você faz o gol você é atração então todas as câmeras vão direto para você aí você tira a camisa e joga no chão e aí o patrocinador que investe para pagar seu salário o patrocinador que investe para contratar jogadores o patrocinador que investe que quer a sua marca estampada no serviço de comunicação vai por água abaixo então o cara fica eu mesmo vou pular um negócio para você se eu sou patrocinador eu ia lá e dizia vou diminuir tanto do pagamento porque o principal momento o cara tirou a camisa lá e não apareceu a minha marca então eu acho que o clube deveria tomar providência parece que os diretores não tem capacidade de conversar de dialogar com o jogador faz o seguinte tira a camisa depois do jogo tira a camisa no outro momento mas na hora do gol mostra do patrocinador mostra o teu escudo o escudo do teu clube beija ele sou o caso agarra ele mas tira o manto tira justamente a camisa do clube e coisa horrível isso eu estou falando porque o Raiva Negres no jogo passado fez isso e é logo no começo do ano galera logo no começo desculpa no começo do campeonato então se todo mundo for fazendo isso é ruim para o clube é ruim eu sinceramente muita gente pode pensar não é uma maneira que eu penso você pode discordar escrever aqui embaixo Roberto não concorda ou Roberto concorda mas eu acho que o clube deveria descontar o salário do jogador que fizesse isso chegava lá e dizia está aqui você vai tirar a camisa vai então tudo bem não tem problema essa primeira foi 20% a segunda é 50% terceira quarta multa e você não vai receber nenhum salário para ver se o cara acha bom tá bom eu penso assim não sei você mas escreva aqui embaixo a sua opinião galera não esquece aqui o like o joinha já está inscrito no canal obrigado se não está inscrito se inscreve fala para todo mundo youtube.com barra roberto nascimento tv esse é o nosso canal galera esse é seu canal por favor fique à vontade valeu fica na paz fica com Deus um grande abraço tchau